Bom dia, bom dia, bom dia Vamos dar um passeiozinho, tirar a Dona Maria de casa Vem, aparece aqui, aparece aqui Vamos dar um rolezinho agora Olha o estilinho do pai Eita, que isso Que isso, olha, estilo dono Muito bonito, vamos levar vocês com a gente Gente, olha que delícia Essa pracinha que a gente encontrou na estrada Olha que lindo Pra você parar e descansar com as crianças Olha que delícia O parque Nós estamos em Conrado A caminho de Miguel Pereira Olha que delícia, gente Aqui vem de artesanato Achei lindo demais Muito lindo, muito fofo Olha que legal Nós estamos indo pra Miguel Pereira E eu queria falar pra vocês o seguinte A gente tá indo de carro Mas se você não tem carro e quer ir a Miguel Pereira Não é difícil Você pega o trem E vai até Japeri Vai descer na estação final Que é a Japeri E lá em Japeri No centro Você pega uma vanzinha pra Miguel Pereira Não tem mistério Não tem erro Olha que delícia, gente Na beira da estrada Aqui onde tem esse negocinho aqui Aqui é o início da serra Tem uma entrada aqui Um bar que hoje tá fechado E aí você consegue entrar por aqui Pra ir lá ver a queda d'água Da cachoeira Vou ali com vocês E aí E aí E aí E aí E aí Que coisa mais linda Imagem maravilhosa Não tô falando dele, tô falando da vista Gente, a gente demorou muito tempo 8 anos a última vez que a gente viu a Miguel Pereira Porque a estrada era horrível Mas agora tá bem sinalizada Como é que chama aquele negócio? As plaquinhas novas, indicadores novos Esse negocinho aqui que protege a gente Impede a gente de cair do abismo, como chama? Cerco alambrado Então, ficou muito melhor, eu adorei Paramos aqui pra contemplar Coisa mais linda do mundo É bem pertinho, Miguel Pereira, mas assim Uma hora, né, bem de casa? Uma hora e vinte Mas como eu vou parando, eu demoro duas horas pra chegar Aqui, gente, ó É a entrada da terra dos dinos Que é aquele parque temático dos dinossauros Hoje a gente não vai nele A gente vai na cidade passear Mas pra quem quiser ir, ó É bem pertinho daquele mirante que a gente estava Ele é bem antes do centro da cidade Aqui fica a entrada da terra dos dinos A gente tá doido pra vir, mas viremos em outra oportunidade Aqui, gente, ó A entrada da cidade Tem esse pórticozinho lindo pra você poder fazer foto Olha que delícia Olha que lindo Que coisa mais maravilhosa Aqui é o Lago Gavari, gente É o lago central da cidade, ó Você pode pegar pedalinho pra passear Esse lago é bem grandão Bem grandão mesmo Aqui, ó, tem uns quiosquezinhos Tem um restaurante muito bom pra cá Que eu até esqueci o nome Muito maneiro Mas aí você tem que dar a volta por lá Mas olha que delicinha Uma escadinha aqui Pra gente descer Olha que gostoso, gente Que delícia Gente, eu e Kaique estamos aqui conversando o seguinte O tanto que Miguel Pereira mudou Desde a última vez que a gente veio aqui A gente veio em dezembro, né? Que foi o meu aniversário Era alta temporada Pagamos barato na pousada Que a gente ficou numa pousadinha boa Sim, fiz mais uma pousadinha boa Mas a cidade tá outra estrutura, né, velho? Cara, Miguel Pereira cresceu muito Muita obra, muita coisa E eles estão investindo pesado no turismo Nossa, me surpreendeu muito Porque quando a gente veio era só mato, né? Não tinha nada Sério, não tinha nada na cidade Sério mesmo Por que choras, gramado? Nós temos uma rua torta aqui também, Miguel Pereira Olha que delícia, gente Olha essa cabine pra gente poder fazer foto Canteirinho de flores Coisa mais linda Amei muito O que que você tá admirado aí, meu bem? Olha tudo Olha essa pessoa maravilhosa Todo lugar que a gente passa Lindo, olha lá Márcio Garcia Ele? Todo lugar Vamos falar Como é que faz pra chegar em Miguel Pereira? Como que faz? Você vai olhando as placas Em vez de você olhar as placas Miguel Pereira, Pati de Ofélia Só você olhar Márcio Garcia Achou Márcio Garcia vai seguindo Você vai seguindo até o final Porque ele tá em todo lugar Vai lá Você tá um gato Gente, muito legal Olha que delícia A bichinha que tá aqui pra cidade, ó Muito gostoso pra você fazer um bate-volta Igual a gente tá fazendo Agora nós vamos pra melhor parte Comer A gente vai na rua coberta, né? Que a gente tá desconfiando que seja isso aqui, ó Bem de frente pra rua torta mesmo Que a gente vai num restaurantezinho legal E aí a gente vai mostrando tudo pra vocês A gente tá morrendo de fome A gente veio de tarde, né? Mas muito gostoso aqui, gente Amei, amei, amei Se programem e vem passear Aí aqui, gente, ó É o polo gastronômico Que é chamado de rua coberta Que é um polo gastronômico A gente vai nesse restaurante aqui, ó T-Rex Que é uma hamburgueria Esse daí é onde a gente vai Mas aí tem vários restaurantes Eu tento mostrar um pouquinho ali pra vocês Aqui de frente, gente Pra entrada, ó Bem de frente ali, ó Tem um parquinho Igual aquele que eu mostrei pra vocês mais cedo Lá em Conrado Olha que legal Então você pode levar a criança ali pra brincar, ó Show de bola Ó, que legal O polo gastronômico Tem um cinema ali, ó Um palco pra ter show E vários restaurantes, ó Vários restaurantes, sim Legal Aqui é a entrada, ó Do restaurante Olha que legal, gente Tô igual criança Olha que maneiro Olha que realista Muito legal Ai, ali tem outro, ó Muito maneiro Bem bonitinho esse restaurante A decoração Olha que graça Isso aí? Vai me alazar ou não, a gente sei Muito lindo Ai, tem vários Olha outro Muito legal, gente Muito legal Olha, a menina trouxe pra gente o cardápio E a gente escolhe E vai até o balcão pra poder pedir Eles não servem na mesa Vou filmar o cardápio Pra vocês terem uma noção de valores Ó Printa aí Que vocês conseguem ver com calma É só isso mesmo Hoje tá vazio Porque a gente tá vindo A gente veio numa quarta-feira Então é tranquilo Tá vazio É, a gente conseguiu a mesa Bem legal, gente Tô encantada Eu achei os valores bem acessíveis Eu achei que fosse ser mais caro Mas não é E a Rua Torta É ali, ó Vou mostrar pra vocês É bem pertinho É onde eu achei que era mesmo Ali, ó Ali já é a Rua Torta Então é bem diferente Tudo bem pertinho Olha quanto que deu o nosso pedido R$144 Aí assim que chegar as coisas aqui Eu vou mostrar pra vocês Chegou o nosso pedido, ó Esse é o meu hambúrguer Soda Batata frita Deixa eu ver se é o hambúrguer Do Kaique Kaique pediu soda de quê? Massa verde E o meu é de blueberry E pediu também um bolinho de... Costela De costela Ele não é de... Não tem massa Esse daqui foi o nosso pedidinho Gente, esse bolinho de costela Kaique, o que você achou? Não tem massa Sem palavras Nossa, maravilhoso demais Provem Só provem Esse hambúrguer tá maravilhoso Eu vou mostrar pra vocês depois no cardápio O que que vem nele Mas ele é muito, muito bom Eu recomendo demais E essa limonada aqui Limonada não Soda de blueberry É uma delícia A do Kaique é de maçã verde É uma delícia também Nossa, muito gostoso Tudo muito bom Eu no começo achei que a batatinha era pequena Porque ela não é muito grande, ó Mas o hambúrguer, gente Ele é grande, né? E enche, né Kaique? Enche bem Vale a pena Vou mostrar pra vocês no cardápio Qual foi as nossas escolhas Eu pedi esse daqui, ó Foi R$33,00 E ele vem com essas coisas aqui, ó O que o Kaique pediu foi esse Aí além disso A gente pediu essa batata aqui E pedimos também esse bolinho aqui de costela Que eu super recomendo vocês provarem isso aqui Ele não tem massa É maravilhoso E pra bebida A gente, o Kaique pediu uma soda de maçã verde E eu pedi uma de blueberry Gente, não consegui comer tudo Ó Vou levar pra casa E vou levar esse copo Porque eu achei muito bonitinho Com esse canudinho Olha que fofo Tava com o dente sujo Agora eu já limpei Ai, gente, eu amei É o quarta-feira Tudo vazio aqui Olha que lindo Foi pra gente comer com tranquilidade O pedido veio rápido Foi tudo muito maravilhoso Agora a gente vai dar uma voltinha ali no centro mesmo Na praça E é isso Olha Bebendo aguinha O que você achou daqui? Amei Não gostei As meias Vale cada centavo Sem brincadeira Muito bom Muito bom Eu e minha marmita Estamos saindo daqui agora Mas a gente vai ali na rua coberta Pra ver como é que ela fica à noite Já que é aqui atrás Bem pertinho E depois a gente vai na praça ali Que diz que à noite O chão fica brilhando Aí a gente quer conhecer Né, venzinho? Kaique tá no Mundo da Lua Gente, achei esse restaurante aqui bem bonito Olha, bonito, chique Vamos ali Kaique quer ver gastar dinheiro aqui Com o chocolate Muito bonita Ó O Gano de Gramado Maravilhoso Bonita Nossa senhora Ai, o chocolatinho Aquele chocolatinho que a gente comprou lá em Curitiba Ai, gente Que legal Um monte de coisa de chocolate Olha, gente Que lindo Várias coisinhas, ó Bem legal Eu adorei Vendi até a caixa Pra você botar presente Tu quer comprar o quê? Um bombom de lixo Pra parada A gente fica lá embaixo Que tá vendo Olha, gente Esse bombomzinho aqui Não lembra aquele filme da Matilda? Eu e o Kaique fazendo dívida Sem poder Não quero saber o valor Quero saber quantas vezes Que o Marcelo Nossas comprinhas de chocolate Aí saímos dali, ó Compramos os chocolates Agora tá friozinho Agora tá friozinho Ai, que lindo aceso Olha, gente Olha que legal Fica aceso os dentes do... Eu ia falar do unicórnio Do dino Do dino Olha que legal A noite Olha, gente Como é que fica a rua A noite Que linda Aí lá em cima Tem aquelas árvores acesas Coisa mais linda Adorei Ficou muito lindo Olha que delícia Ai, gente Olha Que delícia Que tá essa cidade Sério Só tá frio Tá bem frio Agora tá caindo a noite Tá começando a esfriar Pra caramba A gente tá indo ali agora Onde tem uma igreja O centrinho E o letreiro da cidade Pra vocês terem Só pra vocês se situarem A gente tá indo ali A rua Torta é aqui, ó Lá na frente No final dessa rua É a rua Torta E a rua Coberta É tudo muito pertinho Dá pra fazer tudo andando Aí a gente vai ali Eu mostro pra vocês Como é que é lá Ai, que bonitinho Tem uma cabelizinha Pra fazer foto Olha que charme Ai, adorei A gente vai até lá No final Aí depois daqui, ó Aí vem aqui É tipo Uma vilazinha Bem fofa E no final Ali tem a igreja acesa Muito gostosinho, gente Ai, ali, gente Olha o chão Não sei se daqui Dá pra vocês verem O chão brilhando Muito fofinho Quando chegar de perto Eu mostro Olha que legal Tem banco pra sentar Gente, olha a altura Desse banco Eu adorei Esse chão brilhando Que coisa mais linda Muito maravilhoso Kaique, senta ali pra mim Aqui, ó Pra vocês verem a noção Do tamanho do banco Muito alto Eu achei Bem legal Muito legal Esse chãozinho brilhando Gente Adorei Aí aqui tem essa igrejinha, ó Bem fofinha Tô encantada com esse pizinho Brilhando No chão Aí tem sorveteria Ali, ó Tem várias coisinhas Gente, pra vocês As crianças adoram Esse chãozinho, ó Tão brincando Pulando Muito bacana Estamos indo embora Mas eu não queria ir, não Eu passei batom Olha, gente Que lindo Ganhou uns beijinhos na boca Né, tchau? Aqui, ó Se vocês quiserem Colocar no Google Pra saber onde é Que fica essa igreja Essa pracinha Esse é o nome Que tá aqui, ó Calçadão do Viô Ó, Calçadão do Viô Aí aqui, gente, ó É onde a gente estava Que é a Rua Coberta É porque agora Eu vou passar aqui de frente Eu vou mostrar pra vocês O parquinho Que eu tava tentando mostrar Mais cedo, ó Olha que legal Bem de frente Pra Rua Coberta, ó Que graça Pra vocês poderem Pra ver Essas duas coisas Que legal Muito legal Outro ponto Que chamou bastante A nossa atenção Foi com relação A segurança Né, bem? Policiamento Toda hora Tem carro de polícia Toda hora Carro de polícia Polícia presente Não sei o que mais Cidade muito segura Muito tranquila As pessoas Extremamente educadas Eu tava falando Carro de polícia Atrás da gente É Muito bem policiado Muito Muito tranquilo mesmo Gente, sério Se programem Vem que vocês vão amar Vocês não vão se arrepender Aqui, ó, gente Aqui os valores Do parque do dinossauro Ó A gente passou aqui Na volta Pra poder mostrar Pra vocês, ó Os valores Pra vocês terem uma noção Olha que medo, gente Esse foi o nosso diazinho De passeio Nosso bate e volta Aqui em Miguel Pereira Espero que vocês tenham gostado De acompanhar a gente Curta esse vídeo Se inscreve aqui no canal Esse programa Pra vir Porque a cidade Tá deliciosa Tá mesmo Beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.